Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pius Icon Classic Black Piano Olha que capacete legal, totalmente preto brilho Esse capacete ele possui entrada de ar no queixo Viseira 2mm anti-risco com suporte para pinoc Viseira interna, narigueira alta Aqui você aciona a viseira interna dele Ele tem 3 saídas de ar aqui, bem longas E ele tem uma ranhura aqui atrás para dar uma estabilidade melhor no capacete Trava de viseira na frente Toda a forração dele é removível O fecho dele é micrométrico Ele já vem com desenho para intercomunicador Ou Smart Trip, que é da própria Pius IBF Vou deixar o link do produto também aí na descrição do vídeo Bavete longa Então esse capacete é bem silencioso no dia a dia E para viagens longas também Se você quiser fazer uma viagem longa e acelerar com ele Ele também responde muito bem Ele é bem leve Pesa 1,350 kg No tamanho 58 E é isso aí Tem várias cores Eu vou deixar o link das cores aí na descrição do vídeo E qualquer dúvida pode vir falar com a gente Nossa loja fica na rua Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Uma ótima opção aí para o dia a dia Um capacete completo com viseira interna, narigueira e bavete longa Isso é muito importante hoje, tá? Que é o preço dos capacetes que tem essas mesmas qualidades aí Tá? Praticamente 30 a 40% mais caro que esse, tá bom? E é isso aí Qualquer dúvida é só chamar a gente Valeu?